Ponta Delgada Conselho Mas deste canto No mar alto desta terra Nada a razão do meu pranto Mas no terreiro da vida O jantar serve de ceia E mesmo a dor mais senti-la Dá lugar à sua batalha Ó meu bem, ó chavalita Que eu além de ti vai e vem Vou embarcar nesta dança Se a batalha Com meu bem Amor... Se a sapata já não der Pra calmar minha alma inquieta Estou para o que der e vier Nas voltas da chamarita Chamarita sapateira As tradicionais sopas do Divino Espírito Santo Juntaram também milhares de pessoas no campo de São Francisco Onde os lugares sentados disponíveis ficaram todos ocupados Duas horas antes de começar a distribuição das sopas E os lugares foram ocupados duas ou três vezes Por outras pessoas que aguardaram a sua vez Cerca de 14 mil pessoas compareceram Nas grandes festas do Divino Espírito Santo A preparação das sopas para o almoço Esteve a cargo de Zélia Botelho Que já desempenha há seis anos esta missão Começamos a preparar a sopa na sexta-feira à noite E não paramos até à hora de servir Afirmou Zélia Botelho Em declarações da Agência Lusa Destacando também o apoio de 80 voluntárias Que ajudaram a preparar o almoço Numa cozinha improvisada No Coliseu Miquelense Nas imediações do campo de São Francisco No total foram preparados 6 mil litros de sopa Em 48 panelas De 50, 100 e 150 litros Tendo cada uma estado ao lume Entre 4 a 5 horas Para cozer os 1400 kg de carne de vaca 180 repolhos E 150 kg de cebola A receita destas sopas Segundo a Zélia Botelho Foi elaborada pelo coral de São José E não tem batata Apenas vinho branco, hortelã Louro, alho, pimenta da jamaica e cravinho E há tanto para se fazer Às vezes até com som Há tanto para se fazer E o Antônio até se com som E agora há dó de comer Ou vocês a quem tem fome E agora há dó de comer A esta gente que está com som E agora há dó de comer Eu falo muito português Português? Olá, senhor Olá Viva o Espírito Santo Viva E uma boa festa para todos Olha para ali Viva o Espírito Santo E aí, todos andam pelo salmão? Todos andam E o trabalho em dia vai até as chais A nossa A nossa A nossa Muito bom Nunca faltou sopa em nenhuma edição Este facto bem pode ser considerado Um milagre do Espírito Santo Atendendo ao número crescente de pessoas Que aparece para comer Todos os anos Já sabe Continua connosco na próxima edição Já amanhã Com a continuação das festas Do Divino Espírito Santo Na cidade de Na cidade de Ponta Delgada Judito Teodoro FPTV E António Fragata Em Ponta Delgada Para Frank Alvarez E António Fragata Ebene Bene Fragata Fragata